Fala pessoal, tudo bem? Deiton Basco falando. Estamos aqui no 15º dia do nosso DailyCast, é o Arte Impulso Cast, para quem está no podcast, DailyCast aqui no YouTube. Bom, antes de começar a falar do assunto de hoje, que é muito legal, é sobre viver de música, é uma chave para se viver de música, eu queria te pedir que deixasse teu joinha e compartilhasse também o meu canal com os teus amigos, se estiver sendo relevante para você, você que tem o ministério, tem a arte e quer se desenvolver nisso, obter melhores resultados para si mesmo e para os outros também, a gente fala muito sobre relevância, né? Então isso aqui é para você e para teus amigos também, compartilhe, tá bom? E ative aí a notificação, é o sininho, para que toda vez que eu coloque um vídeo no ar, você receba um e-mail, receba um aviso, ok? A gente ainda não tem uma recorrência assim, no tempo exato, mas a gente conseguiu fazer e entrar nessa rotina de colocar vídeos diariamente. Então como a gente não sabe, ao certo a hora ainda, eu pretendo entrar no ano de 2019 de uma forma diferente já, com os vídeos saindo todo dia no mesmo horário. E principalmente se for na parte da manhã, vai ser muito melhor para alcançar todo mundo, tá? Mas ainda estamos analisando, de acordo com a frequência, o melhor horário para a gente. Isso aí vai se resolver, ok? Bom, o assunto de hoje é justamente a chave para se viver de música. Eu acredito realmente que existe uma chave que precisa ser mudada na nossa mente. E para isso eu preciso falar sobre dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa, o primeiro tipo é o taker. Taker é aquele cara aproveitador, o extrativista, aquele cara que é o tomador. Ele entra num ministério, numa banda, numa carreira e ele quer extrair valores para si mesmo. O que importa para ele é aquilo que vai fazer bem para si. Não tem problema de você buscar o seu desenvolvimento. Mas quando a sua vida gira apenas em torno disso, você acaba deixando a relevância de lado e a conexão. Porque ninguém se conecta com uma pessoa que é interesseira. E uma pessoa interesseira, o taker, ele acaba se tornando uma pessoa egoísta. Porque quando aquele ambiente não está mais lhe proporcionando aquilo que ele quer, ele simplesmente abandona e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Só que notícia ruim espalha. Então, não existe muita longevidade num trabalho de uma pessoa assim. A gente tem que pensar no nosso trabalho, no nosso ministério, na nossa vida a longo prazo. Não apenas a curto prazo, o que eu posso extrair hoje, o que eu posso tirar de vocês hoje. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu até penso no termo viver de música. Porque quando a gente fala sobre viver de, esse termo remete a gente a aproveitar-se de. É como... Eu nem colocaria muito viver de aluguel ou viver de renda. Até porque a pessoa trabalhou para ter um valor de investimento, colocou num fundo de ações, ou numa conta poupança, ou mesmo comprou imóveis. E agora está vivendo daquilo que construiu. Porque realmente a pessoa construiu. Ainda assim, conheço muitos trabalhadores, pessoas aposentadas, que construíram a sua vida e ainda não se contentam. Porque está no sangue da pessoa o trabalho. Ela é assim. Por mais que tenha se aposentado, continua trabalhando, continua crescendo. Um empreendedor nato, ele nem chega a pensar e dar essa prioridade toda para a aposentadoria. Porque ele não pensa em parar. Esse tipo de pessoa quando para, acaba morrendo. Então, vai de pessoa para pessoa. Mas o que pega para mim aqui é esse termo, viver de música. É diferente de viver para a música. Mas vamos falar disso. E esse pensamento de viver de música, ele não gera comprometimento. Porque apenas uma parte leva vantagem. A música está ali, você está aqui. Aí você vai viver dela. Ou seja, você só faz aquilo que você sabe fazer e você quer extrair o máximo que você puder. E quando a música não te der mais retorno, você vai abandonar a música? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual é o motivo de você ser músico? Qual é o motivo de você tocar, cantar? Se você não tiver mais aquilo que você recebe para fazer, você simplesmente abandona e vai fazer outra coisa? Por mais que a gente precise viver, precise alimentar as nossas famílias, eu quero te apresentar a segunda pessoa. A segunda pessoa é o giver. É aquele doador. Aquele que se doa. Esse cara, ele pensa em viver para a música. E quando você pensa em viver para a música, você pensa em dedicar-se, fazer o que tem que ser feito. E com prazer, você acordar mais cedo e dormir mais tarde, dedicando-se àquilo que você ama. Eu dou um exemplo daquilo que eu estou fazendo mesmo. Às vezes eu estou super cansado. Ontem mesmo eu estava mal. E aí consegui gravar seis horas da tarde e coloquei o nosso vídeo para vocês. Porque eu gosto, eu amo e eu estou comprometido com isso. E isso aqui tudo tem a ver com a música. Porque eu sou músico. A minha história de 32 anos na música, só de música, de carreira, me leva para isso. Me trouxe para esse momento aqui. Uma pessoa, um giver, ele empenha-se em transformar. Porque aquilo que ele faz, que está ligado àquilo que ele ama fazer, ele também tem o comprometimento de transformar as outras pessoas, transformar o meio em que ele vive. É deixar, literalmente, um legado. O giver, ele pensa em deixar um legado. Aí você fala assim, tá, mas eu vou viver como? O dinheiro, ele passa a ser a consequência para a vida do giver. Então, sinceramente, eu penso que existe uma chave que precisa ser mudada no mindset do artista para que ele possa viver para a música e não da música. Se você me vê falando o termo viver de música, não pense que é o meu pensamento. Eu penso em viver para a música. Mas, ainda temos que usar esse jargão, esta frase, para atrair pessoas que pensam dessa forma. Se você é uma dessas pessoas, mude essa chave na sua mente agora. Passe a entender que você tem um valor. E quem tem valor, tem que gerar valor. Porque senão, você acaba morrendo com ele. E não é isso que Jesus fala na parábola dos talentos. Você tem que multiplicar. Você tem que ser sal e ser luz, ok? Ser referência, ser relevante, transformador, um agente de transformação. E para isso você não pode ser um taker, você tem que ser um giver. Que Deus te abençoe e amanhã tem mais. Valeu!